E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo do Sur pelo meu quarto, pelo banheiro e pelo closet, que é tudo junto. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes, então podem entrar aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. Bom, o meu quarto, ele só tem basicamente uma cama e só. Então, eu vou começar mostrando as coisas que a gente fez, alguns detalhes. E aí, os vídeos onde foi feita a montagem, as coisas, eu deixo no card pra vocês. Então, aqui na parte da cabeceira, que é uma parte que eu acho bem bonita, a gente fez esse painel de madeira em cima, que é a mesma madeira que a gente usou na sala e na cozinha, que é o louro freijó. E aqui embaixo, a gente fez o painel ripado num tom de cinza mais escuro, pra ter um contraste com a cabeceira, que é tipo, como se fosse uma almofadinha. E é tipo um ilhinho cinza também, então ficou bem legal esse contraste. Aí, aqui do ladinho, a gente fez essas duas mesinhas de apoio, né, pra colocar decorações, dá pra pôr celular. Embaixo também tem um carregador, parece celular dos dois lados. E aí, aqui no meio, ficou a cama. E, dos lados, a gente não tem pintura aqui no quarto. É tudo papel de parede, que eu acho que deixa... Não sei o que que deixa, mas eu acho que deixa legal. No vídeo, ele parece um pouco roxo, mas ele é cinza, tá? E aí, aqui tem uma coisa muito legal, que é esse ar-condicionado, que ele é em forma de um quadro. Então, aqui você pode colocar o desenho que você quiser nele. O nome dele é Art Cool Gallery, é da LG. Deixa eu apertar aqui, tem um botãozinho pra ligar também. É, peraí. E aí, quando você liga, o ar sai por esses negocinhos aqui, ó. Tem três aqui, aqui e aqui. E ele funciona como qualquer outro ar-condicionado. Também precisa daquela caixa grandona, que fica fora de casa, que é a condensadora, onde fica pingando a água. E a instalação também é igual àquele outro artículo, aquele mais compridinho, que é o que tem lá embaixo. A única diferença é que ele é em formato de um quadro. E aí, se quiser, você pode criar uma composição com outros quadros e tudo mais. E é isso. Ah, e aqui tem esse pendente também, que ele é muito bonito. A única coisa é que ele queimou, porque teve um alagamento no teto do meu quarto. É, entupiu uma calha, voou uma sacola, e a sacola entupiu a calha. E aí, tava chovendo muito, a chuva entrou, manchou o gesso. Depois eu mostro o pedacinho, a gente tá manchado. E aí, tem que pintar tudo isso aqui e trocar o drive dela, que fica numa caixinha lá em cima. E aí, aqui, na frente da cama, tem esse negócio aqui, que eu acho muito legal, que se chama Recomer. Recomer, que é um... Aí eu tento só pra colocar o tênis e pra deixar os travesseiros, né, da cama, quando vai dormir, coloca os outros aqui. E eu acho bem bonito também. Aí tem um tapete, que é igual o da sala. Eu queria ter colocado ele comprido assim, mas aí não coube, porque ele passa da porta. Então ficou assim, mas ficou legal. E aqui, de frente da cama, a gente tem esse painelzão de madeira, que é a mesma madeira que foi usada na casa inteira. E as portas são bem legais, porque elas correm por trás dos painéis. Então aqui você vai com a minha cozinha. E aqui a gente vai pro meu closet, que eu vou mostrar. Acho que eu nunca mostrei, nem gravando. Então, essa porta abre. Bom, e aí aqui é onde ficam minhas roupinhas. É um corredor. E aí a gente desenhou esse roupeiro, nesse conceito, todo aberto. Ficou bem bonito. Então, aqui fica praticamente todas as minhas roupas. Aqui calça. E essas três gavetas aqui. A maioria é de bagunça e em cima é de meia e cueca. E aqui também é pra guardar tênis e perfume, coberta e mala. Então tem várias prateleiras. E no fundão, um espelho bem gigantônico. É isso, eu acho lindo esse negócio aqui. Aqui em cima não tem nada pra pôr ainda. E aí, entrando aqui do ladinho, a gente tem o banheiro. Que acho que vocês já viram bastante coisa aqui. Mas eu acho que finalizado ainda, vocês não viram, não viram tanto. Então, o banheiro, ele é um retângulo. Aí aqui a gente tem essa pia, que é esculpida em porcelanato. Aqui a única coisa que vai trocar no banheiro é o espelho, que tem uma... Como se fosse uma fitinha de LED em volta, só que é embutido. E aqui vem a bacia suspensa também, que muita gente fica... Eduardo, como é isso? Como funciona? Tem um vídeo da instalação, se alguém quiser dar uma conferida. É só clicar no card. E aqui tem esse box também, que eu acho muito bonito. Que tem essas roldaninhas aqui, que se chama Box Elegance. E no fundo, a gente tem um nicho que é o mesmo mármore da sala e da cozinha. Que é o mármore Paraná. E acho que é isso, o banheiro. Vou deixar uns takezinhos aí pra vocês conferirem. E o take geral do quarto. E o que é isso, o banheiro. E o que é isso, o banheiro. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso. Um beijo. E segue a gente no Instagram, que é arroba Casa do Edu. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto